Na Vila, entrou não só no G3, mas também na briga pelo título. Na arquibancada, nas camisas de todos os jogadores do Santos. Lembrança do capítulo, Carlos Alberto Toro, artistas e palmeirenses. O Palmeiras tinha uma novidade. Eu trocaria tudo essa estreia pela nossa vitória, mas infelizmente ela não veio. Ele começou bem. A batida de cabeça do Vitor Hugo, olha a sobra, Luiz Felipe Vinícius! Diante de um Santos não tão inspirado. Do outro lado, o Vanderlei segurou o ataque do líder do Brasileirão. Vanderlei! É um jogo bem truncado, acho que temos que trabalhar mais a bola para tentar chegar aqui na qualidade. No segundo tempo, Vinícius continuou mostrando que tem sorte. Copete estava de frente para o gol. O Palmeiras se segurava e atacava. Em casa, a pressão Santista aumentou. No cruzamento, Vinícius espalmou em cima do zagueiro Vitor Hugo e a bola sobrou para Copete. 1 a 0, Santos. Copete! O goleiro foi atrapalhado por Ricardo Oliveira no lance. Ele chutou meu rosto, ele chutou meu rosto. Falei esse lance no lance do gol. A reação palmeirense não veio. Ah, o Gabriel Jesus estava em campo, mas foi bem discreto no jogo. No último clássico dele pelo Palmeiras, o atacante não marcou. Desde que se tornou profissional, já foram 18 clássicos e nenhum gol. A gente dominou o jogo e numa infelicidade nossa a gente tomou gol. A torcida nossa viu que a gente fez de tudo para conquistar a vitória. Infelizmente, não conseguimos, mas fizemos de tudo. 1 a 0 mesmo. Linda a invencibilidade palmeirense de 15 partidos. O vice-flamengo diminuiu para 5 pontos. Foi bom, né, torcedor Santista? Com a aventura para terceiro. E está mais perto do líder do Brasileirão nessas rodadas finais. A diferença de 9 pontos caiu para 6. Lá, sim, como equipe, porém, eu acho que o próprio campeonato ganha um outro alento. O Santos ganha todas, ele pode ser o campeão. Ele tem jogo fora com a Ponte agora, depois ele joga jogo decisivo com o Flamengo fora. Ele tem Cruzeiro fora, Cruzeiro perdeu. Hoje também não é vida fácil para ninguém. Para ninguém mesmo, culpa. Jogo e emoção pela frente mais disputada.